Música Martato, dois terceiros, a laje. A laje é a alegria da casa. Eu nasci no Rancho Mundo, ia pra escola de manhã e voltava tarde e ia trabalhar, ia ajudar na roça. Deixamos tudo pra trás, nós viemos pra São Paulo com uma Kombi, então é muito comum você pegar e colocar jornal e colocar plástico no pé pra você aí chegar até o asfalto, chegar até o ponto de ônibus. Isso, só quem viveu numa rua de terra sabe que isso é comum. A gente morava no Jardim Universitário, chegava até o ponto de ônibus, em frente a uma padaria no Jardim das Embuias, que o ponto, quando chovia, não tinha abrigo. Mas assim, imagina o secretário de transportes, o que quando o cara falava assim, secretário, põe um abrigo pra nós. Vocês têm ideia do que que é isso? Então, é... E essas coisas, quando eu fui secretário de transporte, eu lembrava. Eu tive a oportunidade de implantar coisas que eu sofri. E que eu vi as pessoas também sofrendo. Eu tenho uma coisa que eu incorporo. Eu incorporo o problema, mas incorporo não é pra reclamar, é pra resolver. E dá pra resolver. Precisa ter vontade. Precisa ter amor, carinho. Precisa... 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 Precisa gostar de gente. Precisa gostar de povo. Precisa gostar das pessoas. Dinheiro tem. Precisa ter vontade. E é isso que eu sinto. E nós temos que fazer com que essa cidade volte a ser feliz. Que as pessoas voltem a ter esperança. Obrigado, gente. Que as pessoas voltem a ter esperança. Que as pessoas voltem a ter esperança. Que as pessoas voltem a ter esperança. Que as pessoas voltem a ter esperança.